Foi uma coisa que eu fiquei extremamente lisonjeada quando me ligaram. Eu passei hoje o dia inteiro, assim, sabe, ansiosa. É super legal conhecer gente que passou pela mesma coisa. Essa troca, ela é muito importante, porque todos nós somos iguais. Todos nós passamos por uma situação de alegria e de dor. E você quando discute o problema com alguém, é confortante você ouvir a outra dizer. Não se preocupa, você vai vencer, isso é fácil, você é valente, é isso e aquilo. É poder agradecer para uma pessoa que, no caso é o meu marido, que comprou a briga desde o começo. Porque ele ficou do meu lado, apoiando, ajudando, deixou até mais leve a parte ruim do tratamento. E você colocar o teu amor numa comida é uma coisa extremamente especial. E você poder passar isso para quem você gosta, é tudo de bom. Eu adoro cozinhar, mas eu não sou a melhor cozinheira do mundo. Ainda bem que a Ana está com a gente para nos ajudar, né? Ela passa uma segurança tão grande para a gente, você olha e fala assim, Ai gente, isso não tem como dar errado. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. E ela fica em vão se você não compartilha as experiências e os aprendizados. Porque a gente vê que não está sozinho. Na verdade, cozinhar é um ato de amor e o servir é um ato completo. É uma forma de retribuição, né? De todo o carinho que a gente recebe ao longo do tratamento e mesmo fora dele. Eu acho que é um ato de carinho, de amor. Vai ser muito representativo, não só para ela e significativo, como para mim também. Ele foi a pessoa importante no meu momento de tratamento. E agora é minha vez, eu vou cuidar de quem cuidou de mim. Força que ela me passou, o amor, com certeza eu vou passar todo nessa comida, né? Nessa noite. E o comer junto, estar junto, é isso, é aceitação, é não julgamento, é somos da mesma tribo. Obrigada, estamos juntos aqui. Sem dúvida nenhuma, esse dia mudou a minha vida. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL